Atenção 1, 2, 3 Aqui no Show de Bola vamos falar com o Lio Ivaristo, técnico do ACP Até para saber como é que está o andamento das contratações A formação do time do ACP para a temporada 2014 na segunda divisão Lio, como é que está o andamento das contratações? Um abraço, bom dia Bom dia, prazer muito grande falar com vocês Todos caminhando de uma forma bem equilibrada Sem fazer as coisas com precipitação Para nós não cometermos nenhum tipo de erro E nem depois a gente não se arrepender Então a gente está conversando bastante Eu, o Adriano, o Valdo, o Silvio, o Silas A gente está fazendo tudo em conjunto, em consenso Para a gente cometer o mínimo de erro possível Mesmo dessa forma a gente vai cometer erro Mas nós estamos fazendo tudo com muito equilíbrio, muita conversa A gente já manteve bastante contatos Já temos praticamente sete jogadores fechados de fora No caso, alguns jogadores que já atuaram pelo futebol do Paraná E tudo isso também nós temos que ver Que facilita na hora das inscrições E uns dois ou três de fora do estado E nós temos os meninos daqui que nós vamos aproveitar Alguns jogadores profissionais daqui de Paranavaí Também nós vamos conversando até a tarde Nós vamos fechar com eles também A única coisa que eu gostaria de pedir desculpa para vocês Da imprensa, do próprio torcedor É que a gente não tem esses jogadores com contratos assinados Então nós temos que ter um pouco de calma para anunciar Mas já está tudo apalabeado Até porque nós não temos condições de trazê-los para cá Para fazer o contrato Então a gente vai anunciar quase que totalmente no dia 9 Que eles vão chegar a assinar o contrato E a gente vai passar para o nosso torcedor Mas as coisas estão sendo feitas de uma forma bem equilibrada É, esse cuidado de repente para não perder o jogador no meio do caminho? É, está tendo muita procura Tipo, a gente, muitos jogadores empregados Muita procura de jogador Muitos jogadores procurando a minha pessoa A pessoa do Adriano A gente até às vezes tem que falar não para alguns Mas isso faz parte do processo Mas eu acho assim Para a segunda divisão Até que nós estamos montando um time bem competitivo no papel Obviamente que a gente tem que colocar isso dentro do campo E essas coisas funcionam E a gente está passando para todos eles Uma coisa bem leal, bem franca A situação do clube A situação que o clube está atravessando As pessoas que estão entrando Estão tentando modernizar e melhorar Tudo aquilo que foi feito no passado Eles podem vir tranquilos Para a gente fazer um bom campeonato E o nosso objetivo é colocar o Paranavaí novamente na primeira divisão Alguma dificuldade? Até a questão financeira? Está tendo alguma dificuldade nesse sentido? Não, a direção me passou um X valor E eu estou tendo que matutar na minha cabeça toda hora É um tanto para esse, um tanto para aquele A gente vai dividindo aquele valor que nós estamos trabalhando em cima Para a gente procurar manter Mas, é o que eu falei Está tendo muitos jogadores empregados Até está me surpreendendo Eu achava que nós iríamos ter muito mais dificuldade Mas não, a gente tem ligado com os jogadores A aceitação está sendo boa Bom, você falou que sete jogadores já definidos, acertados Na palavra com você e com a diretoria Qual o número de jogadores que deverá ser contratado? Não, a gente vai apresentar até 12 jogadores profissionais Que vão ser novidades Aí tem mais os garotos da categoria de base Então, deve apresentar até uns 20 jogadores no dia 9 Agora, nós vamos trabalhar com 25 Então, 10 jogadores profissionais a mais a marcada da base Aí, provavelmente, durante o nosso projeto aqui Nós vamos contratar mais uns 7 ou 8 Então, a gente vai apresentar esses jogadores na primeira parte A gente vai começar os trabalhos Aí, nós vamos observar onde há necessidade Se aquilo que nós contratamos não estiver dentro daquilo Que nós achamos que vai render no dia a dia Principalmente nos jogos Obviamente que a gente tem que fazer algumas mudanças Justamente com a direção Olívio, esses jogadores que você e a diretoria estão acertando É o que vocês estão trazendo Tem a questão ainda do Adriano e do próprio Silvio Que jogadores que eles deverão trazer Você ainda não tem conhecimento desses jogadores Não, agora mesmo ali Você estava vendo ali Eu estou observando jogadores já do Adriano Ontem a gente conversou bastante por telefone No final também vai estar aqui para a gente reunir Ele já falou Passou para mim que nenhum jogador vai vir para cá Se a comissão técnica não aceitar Porque quem vai ter que colocar o cara onde ele ir para treinar Somos nós Então, ele vai indicando Nós vamos olhando Vamos ver a característica Ontem na nossa conversa Nós conversamos muito sobre Adaptação do campeonato Não adianta trazer o Zico O Zico não vai adaptar em uma segunda divisão Então, nós temos que ter bons jogadores Mas jogadores com perfil de segunda divisão também Obviamente que alguns jogadores São jogadores que nós já contratamos São jogadores que jogaram a primeira divisão Nos clubes nossos da região Mas são jogadores competitivos E pelo menos até agora Uns 40% já trabalharam comigo Isso é uma coisa que eu estou comentando muito Ou eu Ou o Silas Ou o Adriano Temos que conhecer o jogador Nós não vamos trazer jogador para cá Que o empresário nos indicou E que a gente não conheça Porque daí a possibilidade de erro É muito maior Quando a gente conhece Um de nós três conhece Nós vamos ter calma Se o cara não produzir hoje Já sabe que amanhã ele vai produzir Então isso é uma coisa Nós estamos conversando bastante Mas vocês da impressa O torcedor do clube Pode ficar tranquilo A gente vai montar uma equipe competitiva E nós só temos um objetivo O meu objetivo O objetivo da diretoria O objetivo dos jogadores É fazer uma grande campanha E uma grande campanha Significa subir o time Eu vejo você empolgado Não é, Lio? Está empolgado? Eu estou animado Porque eu sou o seguinte Você ainda outra vez Não tem tempo de vocês conhecerem o Lio Direito Eu sou o cara assim Eu gosto das coisas organizadas E fazendo com calma Esse negócio de ficar falando pra caramba E prometendo muita coisa Não funciona Por exemplo, para os jogadores de futebol Você tem que ser bem sincero Então eu estou animado Porque é todo mundo fazendo as coisas Com o pé no chão Aquilo que eles conversaram comigo Por telefone está acontecendo E aquela promessa De não atrasar salário dos jogadores O Nival está batendo muito nessa tecla O Silvio E o próprio Adriano Então está todo mundo Em uma direção só E quando as coisas acontecem dessa forma O sucesso está bem próximo Está certo Então dia 9 Vamos conhecer o Lio Direito Se Deus quiser Tomara Deus que a gente consiga Uma forma de alguns deles assinar E a gente vai anunciando Eu sei que vocês gostariam de saber Hoje da minha boca já Mas Se na sexta-feira Quando o Adriano chegar A gente conversar Eles falarem que podem Anunciar Eu vou anunciar Agora eu tomar essa decisão sozinho Eu não vou fazer Para não atrapalhar o nosso projeto Está certo Obrigado pelas informações O que é isso? Estamos disponíveis aqui